Para regulamentar o funcionamento dos serviços de endoscopia no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária abriu uma consulta pública. Com isso, a Anvisa quer garantir a segurança dos pacientes e controlar os riscos do exame. Entenda quem pode participar dessa consulta pública, como fazer e o que está sendo discutido na reportagem de Carla Vatier. Nesta clínica, são realizadas em média 300 endoscopias por mês. O equipamento permite ao médico avaliar a causa de dores abdominais, náuseas, vômitos e dificuldades de engolir, além de coletar material ou mesmo realizar pequenas cirurgias. É utilizado um tubo fino e flexível que possui uma câmera, possibilitando uma visão clara do tubo digestivo. Hoje se faz procedimentos endoscópicos cada vez melhores, com equipamentos mais novos, desde a boca até a região distal do intestino, onde se pode fazer tanto diagnósticos como tratamento de patologias no tubo digestivo de uma maneira geral. Há um mês, Dona Marli fez o exame. Vou sentir nazia do estômago e, assim, peso no estômago, né? É através desse sintoma que eu tive que fazer a endoscopia para diagnosticar o que está acontecendo no estômago. O aparelho também é utilizado para examinar outros órgãos, como os genitais, pulmões, ouvido, nariz e garganta. Para garantir a segurança dos pacientes que realizam esse tipo de exame, a Alvis, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quer unificar as normas existentes em um único documento e, para isso, abrir uma consulta pública. O texto já foi discutido com representantes de sociedades médicas e de enfermagem e define, por exemplo, como deve ser o procedimento de limpeza dos instrumentos usados. Segundo o especialista, nem todas as clínicas que fazem esse exame seguem as medidas de limpeza, que vão desde a lavagem do endoscópio com água e sabão, uso de um produto saneante, até a secagem com ar comprimido, rotina que leva pelo menos 50 minutos. Quando a desinfecção não é feita de forma adequada, o paciente fica exposto a uma série de doenças. Os aparelhos de endoscopia podem, se inadequadamente desinfectados, levar a infecções, e, particularmente, infecções que podem ser graves ao longo do tempo, hepatite B, hepatite C. Então, os aparelhos têm que ser adequadamente desinfectados, lavados, desinfectados e armazenados para que isso não ocorra a possibilidade de transmissão de doenças para outros pacientes. A proposta da Anvisa prevê ainda a capacitação permanente dos profissionais que atuam na área. A consulta pública fica aberta até o dia 29 de agosto. A gente vai compilar todas as contribuições até o prazo que termina a consulta após 60 dias. Após esse período, a gente vai encaminhar a nova proposta para a diretoria colegiada da Anvisa. Então, a gente espera que esse processo seja finalizado até o final do ano. Para participar da consulta pública, basta enviar as sugestões por e-mail no endereço que está na sua tela, ou então mandar por fax. Para participar da consulta pública, basta enviar as sugestões por e-mail no endereço que está na sua tela. Para participar da consulta pública, basta enviar as sugestões por e-mail no endereço que está na sua tela. Obrigado. Obrigado.